Seis 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 Alegria Exa Exa A seleção Dá o show Avante Brasil Um toque sutil Aí é gol É gol Avante Brasil Um toque sutil Aí é gol É gol Vibra pra lá Vibra pra cá Vamos todos festejar É campeão Mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, agora seis Vibra pra lá Vibra pra cá Vamos todos festejar É campeão Mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, agora seis 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 Vibra pra lá Vibra pra cá Vamos todos festejar É campeão É campeão Mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, agora seis Vibra pra lá Vibra pra cá Vamos todos festejar É campeão É campeão Mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, agora seis Vibra pra lá Vibra pra cá Vibra pra cá É campeão É campeão Mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, agora seis Vibra pra lá Vibra pra cá Vibra pra cá Vibra pra cá Vamos todos festejar É campeão É campeão Mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, agora seis Vibra pra cá Vibra pra cá Vibra pra cá Vibra pra cá